Parmeira com emoção Olha a bola para o Garcia na linha de fundo, cruzamento Flaco Lopes, gol do Palmeiras, Flaco Lopes, de cabeça no cruzamento do Garcia. Aos 43 do segundo tempo, o Garcia vai na linha de fundo, o cruzamento é preciso. Este escapão legal, invadiu o cruzamento Flaco Lopes. Flaco Lopes, gol do Palmeiras. Olha quem está no comando, é o Flaco Lopes, macetando, lançamento com corta luz, mais 18. Tudo para a perna esquerda, levantamento, toque de cabeça. Gol! Lopes, é do Palmeiras! Na jogada do Estevão, cortou para a perna esquerda. Fiqueires vem na perna esquerda, tem levantamento, toque de cabeça! Fiqueires vem na perna esquerda, tem levantamento, e o Flaco Lopes é o segundo do Verdão! Ele está impossível! Rafael, bola é na ponta, rocha, cai o Paulista, piqueires, gol! Do Palmeiras! Representantes, inclusive a própria Leila, que vai chefiar a delegação da CBF. Jogos contra a Inglaterra e Espanha. Olha o lançamento para o Piqueires. Cruzamento do Piqueires, olha o toque do Flaco Lopes! Gol! Flaco Lopes, é do Palmeiras! Ele crava! Não tem jeito, ele crava mesmo! O artilheiro do Paulistão põe para o furo da rede, bem colocado. De cabeça, coloca no contrapé e vai para o abraço. O Palmeiras faz a festa, assistência do Piqueires. Flaco Lopes, aos dois minutos do primeiro tempo. O artilheiro do Paulistão não perdoa. É o oitavo gol do argentino na temporada. A temporada dele pelo Palmeiras. De cabeça. Pelo menos tente encaixar mais contra-ataques, e até aqui a ponte não está conseguindo. Que passe do Henrique, Flaco Lopes, perna direita, golaço! Que golaço! Gol! Flaco Lopes! É golaço do Palmeiras! Ele está iluminado! A dupla que faz a torcida que canta e vibra sorrir. Que tapa do Henrique! Ele ajeita de perna esquerda. Quem falou que a direita não é a perna dominante? Tanto faz! Flaco Lopes! Uma paulada de perna direita! O artilheiro do Paulistão crava mais uma. Se tivesse no freio, estava bom para a ponte. Vem o Mike. Com o Henrique. Grande tabela! Mike está na cara! Cruzamento! Flaco Lopes! Gol! Flaco Lopes! Do Palmeiras! Veiga puxou para o pé direito, levantou. Flaco! Flaco Lopes! Ele parte! O Barrios dando condição para ele! Gabriel Menino, Vanderlan, entrou na área. Jogou para o meio. Toque para o gol! Gol! Gol escancarado, aberto. Ele manda para o gol. O Palmeiras amplia. Quatro para o Palmeiras, zero para o Atlético. Flaco Lopes! Veiga! Mais um levantamento para o Lopes! Do trás, por dentro. Boa bola lá na ponta direita. Ele buscou o Mike, invadiu a grande área, bateu cruzada. A bola desvia o toque. Flaco! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! Virar tudo aqui para a área. Olha o toque para o Flaco. Dominou, vem o goleiro! Gol! Um a um. Terminou empatado o jogo no Mineirão. Saída errada do William. Flaco Lopes para receber do Zé Rafael. Deu uma puxada, ajeitou no pé esquerdo, bateu rasteiro! Gol! Flaco Lopes! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Pro Palmeiras! Flaco Lopes! Foi para o Flaco! Falei é do Palmeiras! Vou pedir um filme de escape. Meio é do Palmeiras! Eu posso te,." Vou pedir uma vez,